A CIDADE NO BRASIL 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 VAMO LÁ Aquela do tiquitoc O seu filho entra assim né Lá Eu não sei porque eu sou meio mágico Ele era e Mas eu vou tentar fazer aqui ó Aaa- colocar aspasam O que é que ta faltando, se eu não sei ? O chantageou no cremosinho, no estante decolou. O senhor se empurrar, o senhor queima o resto, não queima o resto. Tem certeza que é o filho do senhor que dança, seu senhor? Sim. Pois pode sentar lá, seu senhor. Um aplauso, querido. Gente, não temos mais tempo.